Salve, salve, gurizada! Trazendo aqui pra vocês uma partida de trickster onde, né, como vocês podem ter visto pela thumb ou pelo título eu acabei enfrentando um hacker, né? Só que é aquela coisa, né, meu povo? Jogar com o cheatado já é uma coisa meio vergonhosa mas pelo menos quando os caras cheatam, né, tipo, na intenção já de trollar tipo, usando as coisas na cara dura, tu entende que é pra trollar, né? A galera, todo mundo entende, né? O objetivo do cara é literalmente trollar só que aí, né, o grande problema vem quando aparecem os caras usando os famosos soft hacking, né? O cara tenta fingir ser legítimo, né, gente? Aí o que acontece? O cara começa a correr, tipo, a 4.2 achando que tá loopando o killer só que tu consegue perceber pela passada do boneco que ele tá dando umas passadas muito largas e tu consegue perceber também que em alguns loops tu demora mais pra buscar ele de um jeito assim, ó que normalmente tu não demora vocês vão ver nessa partida, por exemplo, uma cena? que ele me lupa na check eu não consigo pegar chase com ele e ele dá umas 5, 6 voltas na check assim, ó, e sem eu nem ver ele só as scratch marks sem contar que quando ele quebrava, ele ia em divisão ele dava um boostzinho a mais ali, né? E aí vocês vão ver tudo que acontece na partida, velho o pós-chat é sensacional, tá? só não pulem pra lá ainda, né? Só tô dando a cal aqui, né? Mas isso na partida, vocês vão ver prestem atenção demais no Quentin na velocidade que alguns geradores saem vocês vão ver, velho dá muita vergonha alheia de um cara desses, né? obviamente, né? Só que ele até insiste em se fingir de legítimo até o final no pós-chat incrível, velho é surreal a capacidade desses caras de tentar fingir ser alguém bom num jogo casual que nem um rank competitivo a sério se tem nesse jogo então, né? sem mais delongas vamos pra partida tirem as próprias conclusões, né? vocês podem comentar o que vocês quiserem aí na sessão dos comentários que a gente discute qualquer coisa, né? vamos lá o cara jura, né? de pé junto, né? ele não tava cheatando, né? mas enfim, né? quem sabe do jogo, sabe, né? consegue ver as coisas bem nítidas ali então é isso, gente não esqueça de deixar o like se inscrevam caso não sejam inscritos e boa partida pra vocês alô esse pá tem que reabrir, né, mano? pá tem que reabrir navegador e aí e aí Se o olho é azul, já tá com dor de um. Eu não tô com o olho é azul. Cada um no seu game, mano. Não veio o Discordance até agora. Fizeram um zoom lá na puta que pariu. Agora tem Discordance. Fizeram um zoom lá. Eu sei que os dois estão lá E vão vir pra cá alucinados Já gastou teu DS Isso, né velho Eu sei que você tem Não, Xaulus Fica lá conosco, velho Olha o Discord do Hells Não tem como configurar agora Boa, boa, boa Ah, aquela mina tá lá em cima, né Não, Xaulus Não, Xaulus Tá sendo uma mudança em grande escala Mas é algo necessário, gente Já foi, pizza O Y9 ganhou E dá um refund em todo mundo Tanto eu vou gastar a mensagem de voz hoje As mensagens de voz a partir de amanhã vão ser no outro, no outro live E o lado bom também é que as mensagens de voz desse bot são ilimitadas Porque é um bot pago Então vocês vão poder spamar o caralho A4 lá e mexer o saco Vocês adoram Mano Da onde esse cara tá conseguindo tanta velocidade assim? Você ligou um hackzinho, meu parceiro? Parece que ligou, né? Olha, eu não consigo buscar ele, velho Eu não consigo buscar o cara, velho Cinco voltas na check, eu não consigo buscar esse cara, velho Eu nunca vi isso Eu nunca vi isso Oh Tá bom, tá bom Legitizinho, tá, legit Legit O perfil desse cara, ele tem 200 horas de jogo, tá Só queria dizer isso 200 horinhas de jogo, tá, gente Ah, tá errado sim Olha a velocidade dessa porra, mano Ah, agora deu pra ver nítido Mas deu pra ver nítido, nítido, nítido Olha essa merda correndo Olha essa porra aqui, velho Que doente mental Hack do caralho Olha essa merda, velho O cara, mano, vai, velho Esse é o tipo de hack que eu tenho mais nojo de jogar contra, velho Que é os que acham que fingem ser legítimo, entendeu São um baita de um saco de bosta Jogando essa merda nesse jogo Olha que moleque lixo, velho Caralho, até um bot Sai dele, mas não tem o que fazer, velho Olha que nojento, velho Horroroso Tu cai com hack, seu verme Fracassado Horrível Aquizinho de bosta Já tinha caído uma antes, né, velho Não Não, não 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 Não, não Sai, sai X-Pan Vai pra porta Vai pra porta Não vem salvar o cara que é hack, não Deixa o cara que é hack morrer Sai Sai, sai Sai Não, não Rui Rui, ruim Horroroso Horrível Horroroso Verde Tu é horrível, moleque Tu é o cara mais horrível do DVD inteiro, moleque Tu tem o nojo da tua cara Verme Corre a 4.2 aí, vai horrível E perde Liguei o cap, isso também é aí, velho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem